O Espírito Santo que Jesus nos veio trazer e ensinai-nos a apreciar retamente todas as coisas com um coração bondoso e renovado. Amém. Mesmo vivendo num recanto isolado, aparentemente longe de tudo e de todos, ninguém é alheio a esta pandemia. Igualmente, as consequências nefastas num determinado lugar vão influenciar o resto da comunidade mundial. Vivemos num mundo interdependente, onde todos nos devemos preocupar com todos. Esta doença faz-nos ver a vida de uma maneira global. Ela afeta-nos a todos, ricos e pobres, claros e escuros, do Norte e do Sul. Mas todos somos iguais e merecedores do mesmo respeito e atenção. Uma nova atitude de vida desponta para todos e não podemos deixar passar isto despercebido ou simplesmente ignorar. O nosso mundo não pode ser o mesmo antes e depois do Covid-19. Um coração novo e um espírito novo precisa-te despontar em cada pessoa. Oração de uma pessoa não infectada Senhor, cada dia estamos nesta luta de prevenção. Agradecemos por estarmos de boa saúde e nos dar esforça para viver cuidadosamente e não ficar infectado, nem infectar ninguém. Vivemos preocupados com esta situação, mas desejamos voltar à nossa vida normal. Sentimos a vontade de retomar as nossas atividades, mas recebemos que tudo isto volte a ser. Como é grande a nossa dor. Para além da boa saúde física, também precisamos do bem-estar psíquico, do equilíbrio emocional e da harmonia relacionada. A todos os que nos foram infectados, inspira sentimento de solidariedade e compromisso social. Aos que recuperam, infunde um sentimento de gratidão. E aos que faleceram, dá-lhes o descanso eterno. Amém. Leitura do Perfeito Ezequiel Assim fala o Senhor Deus Dar-lhes-ei um coração novo e infundirei no seu íntimo um espírito novo. Arrancarei do seu corpo o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne, para que caminhem segundo os meus preceitos e observem as minhas leis e as cumpram. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí Amém. 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 Adeus Pai, que nos envia o Espírito Santo, digamos confiantes. Dê-nos Senhor o vosso Espírito Santo. Espírito Santo, dom do Pai Universal, vinde e enchei-nos dos vossos dons para construir um mundo global e solidário, sem distinção de cor nem raça, de religião ou cultura, mas sempre unidos cuidemos da nossa casa comum. Dê-nos Senhor o vosso Espírito Santo. Espírito Santo, dom do Pai Universal, vinde e arrancai do nosso peito o coração de pedra. Infundia em nós um Espírito novo e libertador, capaz de sentir e de se comprometer com o amor universal. Dê-nos Senhor o vosso Espírito Santo. Espírito Santo, dom do Pai Universal, vinde e envolvei-nos a todos no combate desta pandemia, para juntos saírem vencedores deste mal e construirmos um mundo melhor. Dê-nos Senhor o vosso Espírito Santo. Espírito Santo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Virgem Mãe, aceitai a oferta que vos faço de mim mesmo. Dê-me Espírito Santo. Quero consagrar-me inteiramente a Ele e ao vosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com a Bain e no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.